Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Essa reprogramação foi criada para você que precisa de uma rápida solução financeira e receber dinheiro de forma inesperada. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entra em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa que irá programar somente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora vamos começar. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguém. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de corpos esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro flui abundantemente para mim. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado para estar me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou a riqueza. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao meu dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. É uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me enviando em direção à riqueza e à bondade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao meu dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago sempre. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim mesmo. Sete. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete. Quarto. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Oito. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre de negócios e estou no controle das minhas finanças. Sete. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Dois. Zero. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Dois. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. Dois. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma coisa. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as propriedades que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria e administrar o meu dinheiro. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um ótimo gerente, guardo uma parte e gasto ao zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria e administrar o dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria com todos os dias. E o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto o meu. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um mestre de dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguém. Oito. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para primeiro. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguém. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a obra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à boas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago com a riqueza que eu posso imaginar. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. guardo uma parte e gasto ao dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Seu dinheiro se multiplica porque eu lhe pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a tesoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. E lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Você pode transformar-se em apoio de projetos. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as propriedades que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. guardo uma parte e gasto a hora. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo o conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me alcançar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguém. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me alcançar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago sempre. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Se eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro isto. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguém. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado para estar me guiando em direção a riqueza e a abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as propriedades que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro isto. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao dinheiro. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre das experiências e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto-o. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bunda. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto o quarto. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza que é muito bom. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro zero. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto-o. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto-o. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e a praia prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu diálogo e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre dos meus dados e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas coisas. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre dos meus dados e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria em administrar o meu dinheiro. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto a obra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me fago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu adeço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à riqueza. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago pela primeira. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto aos anos. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à boncura. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as primeiras. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. Sim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao lado. Oito. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à boas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago a verdade que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. O ótimo quarto. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a adesoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a bunda. O meu dinheiro se multiplica porque eu me paro primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu diálogo e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago a propriedade. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conflito e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu diálogo e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza. O meu dinheiro se multiplica porque eu me paro primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as propriedades. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro. Eu sou um ótimo gerente. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo mesmo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha riqueza que pode transformar-se em apoio de projetos. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Seu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me alerir. E pode transformar-se em apoio de projetos. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Abundantemente e sou outro. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Lardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a bunda. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao fundo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado para estar me guiando em direção à riqueza e à mudança. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as propriedades que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto o dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre da minha vida e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao guardo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre da minha riqueza e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza que a minha riqueza. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro zero. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao guardo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro zero. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao guardo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O meu dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou adulto. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me enviando em direção à riqueza e à abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao bom. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma coisa. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Oito. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sete. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago em primeiro. Dois. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria e administrar o dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade em formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria com todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou bom. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente com o dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para o meu dinheiro. Guardo uma parte e gasto ao meu dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para o primeiro. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto-os. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para o primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto-os. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bruxa. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago com a riqueza que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro misto. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a maioria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. E lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao dinheiro. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago a propriedade que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a honra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abençoada. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago de idade. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto uma. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas ferramentas. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro riqueza. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Pode transformar zero. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado para estar me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as propriedades que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao dano. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um mestre de dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. Primeiro, eu posso imaginar. Quarto, lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Primeiro, eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bunda. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre da minha dirada e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza que é o mundo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro zero. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e a praia prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha mão. Sete. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu diálogo e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo tempo. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu diálogo e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre desejado e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as humildades que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria e administrar o meu dinheiro. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago em primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago em primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou o mestre. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me fado. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Sim, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago pela primeira que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto aos anos. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à boncura. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as primeiras. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao outro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bonzinha. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por verdade. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria e administrar. O dinheiro flui abundantemente para mim. Lardo uma parte e gasto ao mês. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Seu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a maioria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas minhas finanças. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. E lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas minhas finanças. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago a propriedade. O meu dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a hora. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a bênção. Meu dinheiro se multiplica porque eu me paro primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a hora. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha riqueza que pode transformar-se em um poder de profeta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O meu dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha riqueza. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Lardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a bunda. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao fim. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à mudança. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as prudências que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Lardo uma parte e gasto a outra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre da gerir a vida e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a hora. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o meu dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao guardo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim a vontade. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre da minha vida e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à linda. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro zero. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao guardo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro zero. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguém. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado para estar me guiando em direção à riqueza e à bondade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro zero. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. E pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma coisa. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. É um grande prazer que pode transformar-se em apoio de projetos. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Oito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sete. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago em primeiro. Dois. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria e administrar. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao mesmo. Oito. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. É uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha irmã. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à vontade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago a propriedade que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto aos menos. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro me sou outroista. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à boncura. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a hora. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. Eu sou toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me enviando em direção à riqueza e à bruxa. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a bunda. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. E lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a hora. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a maioria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou um presente, guardo uma parte e gasto algumas coisas. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro é uma bênção que pode transformar. Pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto uma coisa. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Seu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma coisa. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao fundo. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado para estar me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as propriedades que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Lardo uma parte e gasto ao dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre de gerir o dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. Eu posso imaginar o meu dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto as mesmas coisas. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a bunda. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o meu dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao quarto. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade com sabedoria. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre de meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza que é bom. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro zero. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao meu dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro zero. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao meu dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e a fé é prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu diário e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou adulto. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu diálogo. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu diálogo e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre dos negócios e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma coisa. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O meu dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago em primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O meu dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a obra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me fago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Sim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a obra. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias que eu fui abundantemente para mim. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à riqueza. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago a propriedade que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao tempo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à boncura. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago a propriedade. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao tempo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à boncura. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago a propriedade que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao tempo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por primeira. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a tesoura. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a bunda. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu diálogo e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto uma. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abençoa. Meu dinheiro se multiplica porque eu me paro primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto outras minhas finanças. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago de mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. E administrar o meu dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria em todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Você pode transformar em um ponto de projeto. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um mestre de mediados e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as prioridades que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Vardo uma parte e gasto ao meu lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre de mediados e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a bunda. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao barco. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. A vida é maravilhosa. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre da minha dirada e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza que é a minha vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro zero. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao meu dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguém. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguém. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguém. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me enviando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a obra. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma coisa. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um mestre de dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago em primeira. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria e administrar. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade em formas desesperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria com todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente com a riqueza. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para o meu dinheiro. Guardo uma parte e gasto ao meu dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me enviando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago pela primeira que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um ótimo gerente de dinheiro. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao meu dinheiro. A vida é maravilhosa que eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a boncura. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago pela primeira. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente síntrico. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao meu dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a boncura. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago com a riqueza. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Sete. Ótimo. Quarto. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto ao meu dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Seu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha mão. E pode transformar-se em apoio. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sim. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou um ótimo gerente. Sim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com a tesoura. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Seu dinheiro se multiplica. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha mão. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu diálogo e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu diálogo e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago as propriedades que eu posso imaginar. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria e administrar o meu dinheiro. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a hora. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O que pode transformar-se em apoio de projetos para o meu dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. Eu sou um ótimo gerente. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Eu vou vender bem adquirida. Eu não vou vender bem adquirido. Obrigado.